Olá pessoal, eu já estou com o meu convidado no estúdio no dia de hoje, ele já vem no programa esses dias e a nossa matéria foi bastante interessante, muitas pessoas gostaram, a maioria. Nós estamos com o terceiro sargento, bombeiro militar, Richardson Rodrigues. E nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, eu convidei ele por este motivo, final de ano, o que que acontece? Todo mundo para a praia, é praia, piscina, recanto, rio, cachoeiras, e daí? Quantos acidentes de afogamento nós tivemos este ano? Eu, nosso sargento Rodrigues, ele trabalhou 25 anos mergulho, hoje ele é instrutor, então ele tem muito o que falar para a gente, então preste atenção, porque às vezes uma dica que ele vai te dar, pode te ajudar num momento difícil, tá bom? Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo? Tranquilo. A matéria que nós fizemos foi boa? Você gostou? Foi, foi boa, foi ótima. Então, tá bom. Então hoje nós vamos falar, vamos falar de férias e esses incidentes tão tristes que é o afogamento. Então fique à vontade. Vamos lá. Para evitar o afogamento, nós temos que trabalhar principalmente na prevenção. Quais são as principais causas do afogamento? Segundo o site da Sobras, é um site interessantíssimo, as principais causas do afogamento são a ingestão de bebida alcoólica, você não conhecer a profundidade do rio, você aventurar-se, não conhecer seu próprio físico e se esforçar demais, ou não conhecer a força da correnteza e daí não ter o conhecimento sobre si e sobre o seu corpo. Achar que conhece essa força de correnteza, e isso a gente tem artistas da Globo, por exemplo, que infelizmente faleceram por não conhecer essa natureza e querer lutar contra essa força da natureza. Porque a correnteza é muito mais forte do que a minha força. Exatamente isso. Eu não consigo dominar. Exatamente. Então a gente deve evitar todos esses transtornos do salvamento aquático, do afogamento. Profundidade, existem vários acidentes, felizmente diminuíram muitos. De você mergulhar sem conhecer a profundidade. Brincadeiras em piscinas. No ano passado a gente teve a felicidade de ser convidado para trabalhar junto ao Centro da Juventude, e justamente onde procuramos dados pedagógicos foi nesse site da Sobrasa. E levamos até as crianças, justamente esses requisitos de profundidade, de brincadeiras em piscinas, onde geralmente o piso pode ser escorregadio e a pessoa cair, além do afogamento, pode sofrer um trauma. Claro, bater a cabeça. Conheço crianças que pularam em pedras e rochas e sofreram traumatismos cranianos, traumas em cervicais. Então tudo isso, toda essa falta de prevenção pode ocorrer um afogamento. A pessoa ir fazer a navegabilidade em barcos sem o uso de colete de salva-vidas, ou não tendo o arraiz, que é o curso específico para isso, fazer, abusando da velocidade e abusando das regras de navegabilidade. Então tudo a gente tem que cuidar, a gente está lidando com a natureza. No litoral paranaense é muito comum aquelas trombas de água, no rio Paraná é muito comum, existimos ano retrasado esse ano, a gente espera que não aconteça. A pessoa saltar do barco sem colete de salva-vidas, embora exista nas embarcações o colete, um adolescente saltou do barco achando que iria chegar à margem e infelizmente não venceu a correnteza. Mesmo tendo o colete de salva-vidas dentro da embarcação, a orientação do barqueiro, para que faça uso, ele quis aventurar-se e não venceu a correnteza. Porque às vezes o corpo está quente, às vezes ele não conhece seu limite. E dado a correnteza, essas correntezas do rio Paraná são extremamente fortes, às vezes o rio está abaixo e a correnteza, a velocidade da correnteza aumenta, é o oposto. E às vezes está muito cheio. Então a pessoa não conhece essas forças da natureza. A gente mesmo que é bombeiro, que tem preparo físico, treinamento para isso, não desafia a natureza. A gente se adapta a ela, a gente leva equipamento a ela, treina para vencer essas forças ou trabalhar com elas, contornar elas. Então é sempre a prevenção é o melhor remédio. É a nossa vitamina, é o que a gente usa para evitar o afogamento. E como bem disse a senhora, depois eu trabalhei por 25 anos no mergulho. Isso daí já é a última fase do trabalho do bombeiro. É o resgate do corpo, é o mergulho. É a fase que a gente não quer chegar. Por isso que existe a Operação Verão, Costa Noroeste, que foi implantada há alguns anos já. E é como a pessoa vendo o guarda-vida, ele já se sente na obrigação de usar colete, de respeitar limites de placa de banho, usa e vê as bandeiras com as limitações de área protegida por guarda-vidas, pelo banho. O guarda-vida não é aquele cidadão que vai fazer o resgate, porque até mesmo o resgate, ele mudou o salva-vidas dos anos 90 para o salva-vidas do ano 2020, é diferenciado. Hoje nós trabalhamos com a prevenção. Por isso que a especificação é guarda-vidas. Ele orienta o banhista a estar num local seguro, a estar num local protegido por guarda-vidas, a tomar um banho num local onde esteja sinalizado, já devidamente fiscalizado por guarda-vidas, onde saiba que essa correnteza já é própria para o banho e a todo momento estará sendo observado. No último feriado, a gente fez um resgate lá de uma criança. Então a mãe tem seus a fazeres, se distrai por um minuto, e a gente fez o resgate. Uma criança, quando ela desaparece na correnteza, é muito rápida. Então se não existir a fiscalização, a fiscalização, o olho atento do pai ou da mãe, é muito rápida. A gente não consegue pegar mais ela depois que ela some da visão, da observação atenta ali, principalmente do pai e da mãe. Há um linguajar no guarda-vida do bombeiro, que o melhor guarda-vida é sempre o pai e a mãe. Ele está atento, porque a gente fiscaliza o todo. O pai e a mãe fiscalizam sempre o filho, a filha ou o parente. Então todo o detalhe é fundamental para que você consiga entrar em uma área de banho e sair dela. Bandeira preta, onde você vê bandeira preta, é a área que não é fiscalizada por guarda-vidas. Então você quer ficar, às vezes, eu entendo que a pessoa quer ficar um pouquinho mais isolada daquela local onde tem um pouquinho mais de movimentação. Então, mas daí não vá se banhar. Fique já na orla, na areia. É, fica na hora, tem banquinhos lá, senta, vou descansar. Aqui no Porto Camargo, existe ali um, a gente, o bombeiro fez uma preparação lá com os barqueiros. E os barqueiros são orientados a levar o banhista já no local protegido por guarda-vidas. O guarda-vida, quando a gente está em operação, já faz uma área para prevenção para o banhista, já faz uma área para embarque, desembarque, e uma área livre para que todos os, quem possua barco, estaciona em um barco. Então é uma área segura, separada por essas diferentes embarcações. Jet ski tem as suas limitações, já ficam a 200 metros da orla marítima, não podem fazer manobra, e a Marinha, esse ano, prometeu fazer fiscalizações mais rigorosas, principalmente com o jet ski, tivemos aí... Que tem que ter habilitação também. Tem que ter habilitação. Tivemos aí a divulgação de imagens aí, algum tempo atrás, no YouTube, de um jet ski que subiu uma lanche. Felizmente, ninguém se machucou, mas se a pessoa não tem habilitação, pode invadir uma área de banho e pode machucar alguém. Sim, porque pode ter alguém na água, tudo, né? É, então a pessoa tem que tomar cuidado, por isso que é essa limitação mínima, né, de 200 metros longe da área de banho, longe do banhista. Então, todo detalhe é fundamental. Quando há o transporte em que a gente fala lá para o barqueiro que ele deve usar colete de salva-vidas, é porque pode acontecer algum dano com a embarcação, virar alguma coisa nesse sentido, ou um vento muito forte, e a gente sempre está preparado. Daí a gente vai fazer o resgate. Já aconteceu de um vendaval muito forte e estarmos lá, isolarmos todos os banhistas na areia, ficarmos com eles ali até o momento desse vendaval, desse vento forte, desse temporal passar, e depois levarmos, e os barqueiros também nos auxiliaram, ficaram conosco, e depois levamos eles em segurança para o litoral, para o seu, para a orla, né, para o porto, né, em segurança. Porque naquele momento não era viável fazer a travessia da ilha para o porto. Mas ficar na ilha, na areia, não há perigo de um raio, alguma coisa? Nesse momento do temporal há o perigo. No momento em que está tranquilo, não há esse perigo. Então no temporal temos que ficar ali, né, não podemos nos deslocar, porque há marés, né, a gente chama de marés, aquelas ondas altas e perigosas. Então ali o piloto não tem condições de fazer uma navegabilidade segura. Ele é orientado, já até no curso de arraias dele, é orientado a procurar a costa e ficar na costa. Então ele não pode sair. E já fizemos isso com várias, várias pessoas dentro da ilha. O temporal às vezes dá tempo para perceber, ele vem ao longe, né, o pessoal percebe. Mas não dá tempo de sair todo mundo, né, porque os barcos são poucos e o fluxo de pessoa é muito grande. Então aí é melhor esperar, é mais seguro esperar, do que fazer sair em alta velocidade e pegar uma maré, né, alta que a gente chama, e de repente virar uma embarcação dessa. Então são detalhes, né, mas são detalhes que salvam vidas. Então a pessoa não ir fazer a ingesta de bebida alcoólica, usar colete salva-vidas. Comer demais? Comer demais, né, a gente fala isso também. E daí já procurar o banho, né, que a gente, as nossas avós, né, congestão, né. E é verdade? É verdade, né, mas não é aquele processo, né, tão... Tão rigoroso que a vovó falava. Tão rigoroso que a vovó falava. É porque você faz a ingesta, né, e daí vai procurar fazer força. E daí não há uma digestão adequada com a circulação sanguínea adequada, porque houve, né, a diferenciação de fluxo sanguíneo cerebral para a diferenciação de fluxo do aparelho digestório. Vai, a pessoa vai ter tontura, vai ter um fluxo diferente, vai passar mal e evidentemente não vai conseguir fazer todas as... O seu exercício ali adequado para o banho. Então vai passar mal, vai sentir... A dica aí então, gente, esses cuidados. O pessoal gosta muito de cachoeira nas férias, né, gosta de ir para cachoeira, coisa assim. Tem cachoeira, tem rio. Às vezes a correnteza também está forte. Se alguém cair na água e estiver se afogando, qual o procedimento de quem está junto com aquela pessoa? Foi bem lembrado. Eu, no começo, eu citei que os procedimentos dos anos 90 para os anos 2020 mudaram. O site da Sobrasa é muito inteligente nisso. Ele nos dá essas dicas. Até mesmo porque, às vezes, eu não tenho a compreensão física de retirar uma pessoa. Qual é o ponto de apoio que eu tenho quando eu vou retirar uma pessoa? Ela quer... Ela necessita de ar. Ela quer ar. Ela está desesperada. E sua força física aumenta muito. Porque ela precisa de ar. Ela está desesperada. Ela está em seu fluxo. Está morrendo. Então, tudo que ela puder para subir, para ir para buscar esse ar, ela vai fazer. E quem é esse ponto de apoio? Sou eu que fui ajudá-la. Então, é muito comum a gente ver notícias de que a pessoa, o pai, foi ajudar as crianças e faleceu junto com elas. Eu mesmo já atendi vários mergulhos nesse sentido. Então, o que acontece hoje? Até mesmo a corporação desenvolveu equipamentos, através de códigos internacionais de salvamento aquático, em que se desenvolve o alcance de algum objeto para essa pessoa. Porque tudo que ela puder segurar, ela vai segurar. Então, se você, naquela condição de salvar a pessoa, lançar uma boia para ela, lançar uma boia. Lembrar de ter alguma coisa em mão e daí sim. E alcançar para essa pessoa. E daí você faz a extração dessa pessoa, daquele ambiente. Porque se não tiver, ela vai agarrar em você e dois afundam. E poderá você... Porque existe lá... Se não souber nadar, vai os dois. A gente tem, claro, uma técnica, que é o judô aquático, para se livrar dessa pessoa. Mas aí a pessoa precisa ter esse treinamento. E é um treinamento que demanda uma certa habilidade, demanda um certo condicionamento físico. Não é, assim, tão fácil de fazer. Então, a pessoa, mesmo sendo bombeiro, vai ter que desenvolver bem essa técnica para chegar nessa pessoa e fazer o resgate de forma adequada. Lembrando bem, essa técnica, mesmo sendo desenvolvida pelo bombeiro, é a última técnica a ser utilizada. Você vai ver o guarda-vida na praia, no litoral paranaense, na costa noroeste, sempre equipado. Ele nunca estará desequipado. Ele estará com nadadeira, esqui-belt, life-belt e saco de arremesso. Esse saco de arremesso é uma corda, é um saco, possui uma corda para lançar a pessoa em águas rápidas, onde existe o desenvolvimento. Onde há velocidade em cachoeiras, rios, a gente lança essa corda, a pessoa agarra e a gente traz essa pessoa para o leito. Então, mesmo sendo treinado, a última etapa do salvamento é você ter o corpo a corpo. Porque hoje não é seguro você fazer o uso dessa técnica. Porque a pessoa vai subir em cima de você, vai te agarrar e você, não tendo o uso do judô aquático, não sabendo usar, você é uma vítima em potencial. Nossa, gente, quantas dicas importantes, né? Até o dia que o senhor esteve aqui, o senhor estava comentando que pode acontecer afogamento em balde d'água, piscina, piscininha pequena, aquelas piscininhas que tem em casa de plástico, o tanque, que é o perigo, uma vez eu vi um acidente assim, gente, é muito triste, aqueles tanques de uma boca só, que a gente fala, né? Isso. De cimento, ele está num lugar sem apoio nenhum e a criança chega aí, pegou bem no meio do corpinho dela. O que fazer? Né, gente? Então, tem várias situações e também já vi muitas pessoas também perder os seus filhinhos por motivo de afogamento. Então, o cuidado tem que ter e tem que ser cuidados redobrados quando vai pra praia, pra um rio, pra uma cachoeira, tem que estar tudo bem cuidadinho ali, você tem que estar atento aos filhos, né? A gente sempre orienta na praia, principalmente, vamos pro litoral paranaense. Lá tem os valões, né? Lá tem as puxadas. Então, em geral, quando o banhista, né, de primeira viagem, ele olha a onda grande, mas é justamente ali, nessa onda grande, que é o local mais seguro. Porque ela tem, ela bate e ela tem que voltar por algum lugar. No retorno, que é o perigo. Então, a pessoa olha esse retorno e fala, ali não tem onda. Só que ali que é o mais perigoso. Uma das dicas, tanto serve para rio, quanto para a praia, para o litoral paranaense, é essa. Eu não vou lutar contra a força da correnteza. Ela é muito forte. Cair numa onda de retorno, né, grito por socorro, peço ajuda e deixo ela me levar, porque eu vou ter uma força física. Mas você tem essa condição de pedir socorro? Tem. A gente ergue a mão, grita por socorro, né, faz isso. Em geral, na praia, você será muito bem visualizado hoje em dia. Tem o celular, nossos recursos são rápidos, porque possuímos jet skis, né, a corporação possui, o bombeiro possui. E se adentrar muito pelas informações via celular, por isso que eu ressaltei bastante isso. É fundamental, né, é muito importante que a pessoa oriente o telefonista, o rádio operador, o que está acontecendo. Ele é a cena da situação ali. Então ele falou assim, ah, ele adentrou muito, ele está para trás das ondas. O helicóptero é acionado imediatamente. E um helicóptero, ele consegue estar ali em menos de 10 minutos, 15 minutos. Um jet ski é muito rápido. E nós temos base em Guaratuba, base em Pontal do Sul, base em Matinhos. Então ele consegue chegar ali, mais de três ou seis jet skis em todo o litoral. Eles ficam monitorando as praias, eles ficam fazendo ronda nos horários de pico. Vai chegar nessas pessoas o mais rápido possível. E o próprio guarda-vida que está ali, está no posto. E é muito importante isso também. Por isso é importante banhar-se no posto. O guarda-vida vai chegar o mais rápido possível. E se não conseguir, ele pelo menos vai fazer a sustentação até a chegada desses recursos. É fundamental isso. Vamos lá. Água contaminada, água viva, a pulseirinha e mais outras coisas aí. Vamos lá. Crianças no litoral paranaense. Aqui no Porto Camargo, raramente, a gente encontrou um caso ali, mas o pai estava monitorando de uma criança desaparecida. Mas o pai estava olhando, visualizando e foi bem rapidinho a localização do pai. Devido ao tamanho da ilha ali, então é muito fácil localizar. E sempre uma criança desaparecida. Se você se deparou com uma criança desaparecida, encaminha-se ela ao posto de guarda-vida. É fundamental. Ali sempre há distribuição de pulseirinhas. Então, se você está ali, não custa nada. Vai lá, já coloca a pulseirinha. Porque isso facilita muito o serviço do guarda-vida. Então, tem no posto de guarda-vida, ele colocou, já sinalizou, caso isso ocorra, a pessoa ali, os banhistas ali em geral, são bem orientadas, já levam lá para o posto de guarda-vida, já vai ocorrer a ligação. E daí é muito mais fácil fazer a localização dos pais dessa criança ou dos responsáveis. Então, esse serviço é essencial, é fundamental e é prático. Então, você fez o uso dessa pulseirinha, você está, é claro que você não vai descuidar, mas a gente sabe que pode ocorrer, e sempre eu ressalto, é prevenção. É um detalhe. Então, é um detalhe que faz a diferença. Que faz a diferença, pode fazer toda a diferença. A gente vê filmes, vídeos e temos aí dentro da mídia várias pessoas desaparecidas. Então, assim, não é que isso pode ocorrer só com o outro, pode ocorrer no meu seio familiar também. E eu tenho um sentido de prevenção, a pulseirinha é fundamental. A praia sempre tem muita gente, em um momento de distração pode ocorrer esse tipo de acidente ou de evento comigo. Então, é fundamental que eu esteja prevenido e faça uso dessa pulseirinha. Vamos lá, água-viva. Há um tipo, vamos dizer, um evento, né, numa época do ano, uma época em que há mais água-viva do que outras. Quando há essa época do ano chega, um determinado período ali do litoral paranaense, há o alerta pelas autoridades. Então, se ocorrer, né, a pessoa for vitimada, encostar com a água-viva, tiver o azar de se encostar com a água-viva, procure o posto de guarda-vida, porque há distribuição, então, de vinagre. E o guarda-vida passará vinagre, onde, dependendo do nível de lesão, será encaminhada aí para o pronto atendimento local ali no Pontal do Sul, Matins, para que tome medicação. Mas, em geral, o vinagre resolve bem. Então, outra coisa, é feita também a orientação, naqueles dias de infestação muito grande, de que não se faça o uso do banho. Então, as pessoas são bem orientadas no litoral paranaense, aqui na nossa costa noroeste, aqui na nossa costa. O que pode ocorrer? Há raias, né, o acidente mais comum pode ser com arraias. Mas, felizmente, de todo esse período que a gente trabalha ali, não tivemos nenhum acidente nesse sentido. O que tem a arraia? Tem aquele esporão, né, em que a pessoa pode pisar e daí pode ser ferroado pela arraia. Graças a Deus, nunca tivemos nenhum incidente com arraia. Às vezes, quando a gente vê que tem alguma infestação, assim, não é grande coisa. A gente afasta ela dali, ela não gosta de ficar em local barulhento, com ruído, e não gosta de ficar onde tem muitas pessoas. Ela mesmo se afugenta. Então, graças a Deus, nunca tivemos nenhum evento com arraia ali no local. Mas, procure, ultimamente eu vi, agora, como a prainha tinha locais de banho muito rasos, eu vi crianças andando sozinhas. Poderia ter ocorrido um acidente com arraia, porque ela também gosta de ficar em locais rasos. Então, poderia ter ocorrido, não ocorreu. E a criança não tem o desenvolvimento desse perigo ainda. Aí, eu fui, ainda falei, aí a criança ficou assustada, tive que trazê-la até os pais. Não deveria ter falado. Agora, vamos, para quem não sabe, para quem não sabe estar indo na praia pela primeira vez, a água-viva está fora do mar ou dentro do mar? É dentro, né? Então, é sempre no desenvolvimento da correnteza. E ela é visível? Ela é visível. A gente, a não ser que a água esteja muito turva, né? Em geral, às vezes, dependendo da correnteza e das condições de sujidade da água, tendo turva, você não consegue, porque a água-viva é cristalina. Então, dependendo do reflexo, das condições de sol, aí você não consegue visualizar muito bem. Lembrando de qualidade de água, quando a qualidade de água está ruim para o banho, também são colocadas bandeiras e placas sinalizando água ruim de banho. Então, uma pessoa também deve se atentar para isso. Em geral, o litoral paranaense é monitorado, isso existe em bons locais para banho. Eles têm esses cuidados. Têm esses cuidados. A vigilância sanitária, a saúde procura monitorar e daí tem os locais muito bons para banho. Quando o senhor esteve aqui na outra vez, nós em off, nós conversamos um pouco depois, né? Tem muitas pessoas que gostam de fazer o mergulho, daí eles filmam, tem peixinhos coloridos, tudo muito lindo lá no fundo, muito show. O rio é a mesma coisa? Não. Nossa, infelizmente aqui, nosso rio não é a mesma coisa. O senhor falou que é escuro. Ela é escuro, gelado, frio, as correntezas são fortes. As lagoas possuem cercas, possuem vegetação, às vezes possuem bambus, vidros que a pessoa joga, garrafas quebradas. Nossa, então é muito lixo, no fundo. Algumas regiões em que faziam churrascos e tal, não existia essa consciência ambiental. Então, é um risco para o mergulhador ali. Então, eu usava a técnica de uma mão com luva e a outra sem. Porque a gente precisa do tato também para que encontre o corpo. Porque é muito parecido com garrafa pet. Então, às vezes, você necessita desse tato para encontrar o corpo e desse tato para saber o que... E da outra mão, para que quando encontrasse um vidro, alguma coisa, não corte a mão. Então, você vai muito lentamente. E quando você fala assim, ah, é um exagero. Se você passa a cinco centímetros, não encostou nessa pessoa, você perde uma área de busca muito grande. Porque é feito um mapeamento. E daí você tem que voltar esse processo no outro dia ou no mesmo dia. É um processo cansativo. Então, não podemos perder a área de busca. Por isso que é importantíssimo no tato, a gente fazer nesse tato, não perder a área de busca. E muitas vezes, tem o lodo também. Então, tem, às vezes, 50 centímetros de decatação de lodo. E o lodo também atrapalha. Então, não é. Não é aqui o nosso mergulho de resgate. Na nossa região, não é um mergulho bonito. E, eventualmente, um período de seca, já aconteceu, no rio Ivaí, estar um pouco mais limpo. Deve você ter uma visibilidade de uns dois metros, algo nesse sentido. Mas é raramente isso. Raramente é muito turvo, muito sujo. E, dependendo da qualidade do clima, é muito frio. Daí a gente usa uma roupa térmica. Mas ela não é completamente térmica. Ela é uma roupa que mantém a temperatura do corpo. É tipo uma borracha? Uma roupa de pé? Isso. É uma neoprêmia, né? Que você coloca. E daí, a água, não há transferência de água para o meio. Então, aquela água fica quente. E você fica, em tese, um pouco mais confortável. Mas, se estiver muito frio, orelha, pescoço, partes externas, vai esfriando com o tempo. E você tem que ficar um período dentro da água e um período fora, se recompondo. Então, não é muito fácil. Não é um processo fácil. Depende de um treinamento, de uma força mental. Porque não é fácil você encontrar um corpo dentro da água. O psicológico seu tem que estar forte, principalmente nos primeiros encontros. Porque o teu imaginário flui muito ali dentro da água. São colunas de água de 4, 5, 6 metros. Às vezes, já fiz mergulho no Rio Paraná de 28 metros. Misericórdia. Então, o volume de água é muito grande. Não pode ter nenhum erro. Tem que ser tudo muito calculado. Então, o teu psicológico... Imagina uma correnteza dessa, se vem uma tora lá de outro local, né? E faz o aboramento em você. Tem que usar toda uma técnica de resgate. Mas tudo passa por ali. Então, eu sempre falo assim... Eu desenvolvi assim, com a ajuda de algumas psicólogas que me instruíram no curso que eu fazia de segurança do trabalho. A Aline Camargo e a professora Marta. Uma palestra motivacional, fazendo essas referências, né? Tendo essas referências de superação. Porque daí eu falo assim, superação em meios adversos, liderança em meios adversos. Porque você tem o trabalho ali de se superar e superar e fazer o encontro, que eu falo do luto, de fazer o encontro do ente querido para com o seio familiar. No princípio, quando você está ali usando só a técnica, sem esse vínculo familiar, é só o uso da técnica. Você quer encontrar o corpo. Depois, com o passar do tempo em que você vai amadurecendo, em que você vê que realmente há um sofrimento muito grande, se a família não consegue encontrar o corpo. E esse desenvolvimento eu tive quando eu não conseguia encontrar o corpo, às vezes, no primeiro dia, nas primeiras horas. E eu ia sofrendo junto com a família. E não conseguia abandonar a busca, né? Eu ficava ali, ficava persistindo na busca até encontrar. E participava desse processo do luto junto com os familiares. Um momento triste. Muito triste. Muito. E cada um sente de uma forma. Eu consegui entender que era fundamental de que o bombeiro seja ágil, esteja bem treinado e seja rápido. Então, a gente precisa de eficiência e eficácia. Desenvolvemos, então, para o Moarama, alguns processos para ser mais ágeis. Desenvolvemos um processo chamado busca rápida, em que, com algumas sugestões... É claro que eu falo assim, a equipe, a nossa chefia, a nossa liderança, nossos amigos que foram lá e montamos. Montamos o primeiro grupamento de busca e salvamento em Moarama, onde o soldado bravo, o tenente Marçal, que hoje é tenente e era soldado na época, eu colocamos esse projeto em desenvolvimento, colocamos tudo dentro, todos os equipamentos dentro de uma embarcação e, se desse uma busca, a gente tinha tudo. E temos, até hoje, tudo pronto para o emprego da primeira resposta super rápida. Por sorte ou por azar, essa técnica foi testada 15 dias depois que a gente fez o projeto. Caiu um carro no lago, felizmente, graças a Deus, sem nenhuma vítima, à noite. Não fazíamos mergulho noturno ainda. Fizemos um mergulho noturno, eu estava de plantão e inaugurei o projeto. Entrei na água à noite, aqui no lago, fizemos a verificação, não tinha ninguém. No outro dia de manhã, a gente retirou o carro. Então, o bombeiro de Moarama, o bombeiro de Paranavaí, o bombeiro que há vínculo com o rio Paraná e com grandes rios, ele tem essa consciência. Então, a gente vai desenvolvendo e foi amadurecendo esse vínculo com a sociedade de que há essa necessidade. Trabalhamos hoje muito mais na prevenção, para que se evite o afogamento. E o desenvolvimento que eu falo, que foi um crescimento pessoal enorme, porque a gente participou nesse processo, participa e não quer crianças de 16 anos, porque a gente foi no lago buscar muitas vezes, e quando você olha, tem a parte técnica, preparação de material, a parte de cuidado com o próximo que está mergulhando, com o meu parceiro que está mergulhando, a parte de desenvolvimento do enquadramento, da técnica que eu vou utilizar, mas tem essa parte que, infelizmente, é triste, de uma mãe que está ali chorando ao seu lado, e que você, queira ou não, vai participar disso. Eu me lembro aqui de um evento que foi na Lagoa do Laticínio Lático, e que não há possibilidade de fazer mergulho ali, porque ela é uma lagoa de tratamento. E fomos lá, eu e o soldado Marcelo, na época, hoje já é da reserva, mas está ali, tem um ser humano ali dentro, em que a família está esperando. Com a roupa que a gente tinha na época, eu falei assim, Marcelo, eu vou entrar nessa lagoa até onde eu vejo que não vai me contaminar. Então, eu não ia colocar olhos, ouvidos e tal, eu entrei na lagoa, na beira da lagoa. Isso há vinte e tantos anos atrás, né? Entramos lá. E daí a gente notou aquele clamor popular em que ela falou assim, bombeiro, para, já está bom, já está bom, vamos tentar outra. A população, ela percebeu que já havia sido feito tudo o que podia ser feito. E daí, com o uso de uma outra técnica, um ganchinho, por sorte, por Deus, com essa participação divina que há na busca, a gente conseguiu resgatar ele. Então, a entrega do bombeiro no mergulho é intensa, é enorme. O desenvolvimento lá, desde o treinamento, ele é intenso. Eu me lembro, assim, que na última palestra eu falei que eu gosto muito do desenvolvimento pedagógico. E quando eu participei agora, não mergulho tanto, mas participo do treinamento dos meus soldados, dos meus amigos, assim, por conta da experiência que eu desenvolvi em mergulho. Eu mergulhei praticamente em todos os rios da região. E daí, um dia estava muito frio, muito frio, e a gente foi treinar na água fria. Houve a contestação de alguns, não de todos. Por que treinar num dia tão frio? Inclusive, eu entrei na água também nesse dia. Foi o dia mais frio que teve o Morama em 2017. Eu lembro até hoje. A gente foi para a piscina do Caltri e, realmente, muito dolorido aquele dia. E aí, colocamos esses alunos na água, treinamos com eles em mais de uma hora e meia, saímos de lá e fomos fazer o desenvolvimento do porquê, da coletividade. Por que desenvolver o treinamento num dia tão frio? Porque o acidente não escolhe o horário. A água não é só morninha. É, e o bombeiro tem que ter essa pretensão de treinar em dias frios, dias quentes, em ambientes, porque a gente não escolheu essa profissão. Então, não vai ser uma água morna, não vai ser uma água adequada, com visibilidade, não vai ser uma água limpa, vai ser tudo do ruim e do pior. Se eu não treinei no dia frio, não vou esperar um dia quente para que ocorra um acidente. Agora, infelizmente, tivemos um acidente. Não é um acidente bonito. Não é uma cena bonita de se ver. Eu tenho que estar preparado psicologicamente para atender aquele evento. Porque se ninguém vai atender, sou eu que escolhi essa profissão, é eu que vou ter que atender, é eu que vou ter que atuar. Depois, né, de atuar, eu choro. Ali agora não é o momento. Eu vou atuar, eu vou ter que intervir. Tem que ser profissional e tem que saber das coisas. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse de uma situação. Quando a pessoa se afoga, quanto tempo leva para ela boiar? E por que que o corpo boia? Vamos lá. Em geral, 24 horas. Mas pode ocorrer menos. Depende da temperatura da água, da ingesta da alimentação que a pessoa fez. Se ela faz uma ingesta em que a fermentação estomacal seja muito grande, possivelmente ela boiará mais rapidamente. A temperatura da água influencia justamente nessa digestão mais rápida e mais acelerada. Quando é muito frio, o corpo entra num processo de congelamento, fica mais rígido. Fica rígido. Isso daí demora um pouquinho mais para liberar gases dentro do organismo. E daí esses gases atuarem na frutuabilidade desse organismo. E daí as variações de peso da pessoa, densidade muscular, da cor da pessoa mesmo, da estrutura óssea. Às vezes a pessoa um pouco negra, branca, a estrutura óssea, a estrutura de pele, também trabalham nesse sentido. A pessoa branca se decompõe um pouco mais rápido. A negra se decompõe com menor velocidade. Então tudo isso atua nesse sentido aí de frutuabilidade do corpo, de decomposição do corpo. Então todos esses fatores. Velocidade da água também atua. Acontece muitas vezes, falar assim, o corpo no Rio Paraná é muito comum do corpo ser enterrado, às vezes pela areia. Então ele afunda naquele primeiro momento, a areia enterra ele e depois demora muito para fazer essa frutuabilidade. Quando demora muito, daí é porque ocorreu ter sido enterrado. Pode passar semanas. Pode passar semanas, ou alguns dias. Então o processo de busca às vezes pode ser um processo longo. Por isso que há, assim, você ficar vários dias ali fazendo. Raramente isso ocorre, mas pode ocorrer. Às vezes, já ocorreu com a nossa equipe de busca, da vítima ficar embaixo de mortes de aguapé por dias e dias e dias, quando a gente passava lá no último dia visualizar parte do membro dessa pessoa. Então ninguém visualizava. Já aconteceu agora em autônia, na última vez, da mesma forma. Ficou debaixo da vegetação. E a gente consegue visualizar que ela ficou enterrada quando encontra o corpo pelos sinais e vestígios que ficam ali no corpo de que ficou enterrada. Parte do corpo fica de uma cor, parte do corpo fica de outra cor. Então a gente consegue identificar pela experiência que tem. Às vezes o canal, por exemplo, no Rio Paraná, quando a gente fala, eu cito muito o Rio Paraná, porque a ilha grande, o Rio Paraná, a ilha grande é a maior ilha fluvial da América Latina. Então é uma imensidão de água. É como procurar uma agulha no palheiro. Nossa, que angústia. É angustiante mesmo, até mesmo para as equipes. Tem que ter muita experiência. Na época de pesca, a gente tem os pescadores para auxiliar. Tem a comunicação deles e eles avisam aí. Agora, quando não tem pesca, somos só nós. Então fica toda aquela imensidão de água e nós. Daí a gente conta com... E antigamente tinha as pessoas que moravam na ilha, hoje não mora ninguém. Então fica toda aquela imensidão de água, aí os voluntários e a equipe do Corpo de Bombeiros. E seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser. Meu Deus. Ai, Sargento, eu teria muitas outras perguntas para fazer, porque a gente vai conversando, vai surgindo tantas coisas. Mas deixa o teu recadinho para o pessoal de casa para a gente encerrar então. Vamos lá, pessoal. Nesse sentido agora, chegando ao final do ano, a gente pede, a corporação pede, que tomem cuidado nas águas, nos rios, ao banhar-se. Então trabalhe sempre nessa palavra que eu citei, prevenção. Procure sempre usar colete de salva-vidas, usar, não fazer ingesta de bebida alcoólica em excesso, e se fizer, não ir banhar-se em locais não protegidos por guarda-vidas, cuidar das crianças, cuidar dos seus familiares, seguir as regras de habilitação, ter habilitação para embarcações, e tomar todos os cuidados provenientes da segurança, em águas, em rios, em piscinas, se for ao litoral, oriente-se, converse com o guarda-vidas, que ele vai ter o prazer de orientar o senhor, a senhora, os seus filhos, para que não ocorra acidente. Porque o acidente é muito, gera um transtorno enorme para nós, para a sociedade, mas, principalmente, para o seu familiar. Esse aí não tem retorno, a sua vida não tem retorno. E o que tem mais valor para o bombeiro, para a sociedade, para seu familiar, é a sua vida. Muito obrigado. Se cuidem, por favor, que a gente estará aí pronto a cuidar dos senhores. Muito obrigado. Que Jesus abençoe grandemente, Sargento. Amém. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada mesmo. Eu precisava passar isso para vocês. O final de ano está chegando. Então, vamos se cuidar. Eu vou para o comercial e, na volta, eu estarei na minha cozinha com a culinária bem gostosa para vocês. Música